Olá, aqui é o professor Henrique Mascarenhas, hoje eu falei para você sobre licença de importação, tá bom? Então o que é essa tal de licença de importação? Licença de importação é a autorização que você tem que ter de algum órgão do governo para importar alguma coisa. Então alguns produtos são controlados, a importação é controlada pelo governo brasileiro. Por exemplo, brinquedo tem que ter certificação do Inmetro, pneu também Inmetro, por exemplo, alguns tipos de medicamentos, Anvisa, tem outros que é o Ministério da Agricultura, outros que é o Ministério do Exército, outro é o Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior, que é o MDIC, em alguns são vários órgãos ao mesmo tempo, então você pode ter Ibama, por exemplo, o caso de veículos, então assim, cada caso é um caso. Então, para você saber se o seu mercador precisa ou não dessa licença, você tem que achar o código de classificação fiscal, fazer uma consulta, verificar se na parte de tratamento administrativo consta lá a necessidade da licença de importação ou não. E se constar, saber qual é o órgão do governo, quais são os órgãos do governo e descobrir quais são os procedimentos para conseguir essa licença. Tem licença que é mais complicada, tem licença que é mais simples, tem casos que apenas solicitar a licença, não tem que fazer mais nada, tem outros casos que tem que registrar um produto, aí você tem que gastar dinheiro, gasta muito tempo, às vezes são procedimentos complicados, e para quem faz importação via correios ou remessa expressa, tem que tomar cuidado, porque não dá para importar produtos que precisam de licença de importação nesses casos. Então, quem vai importar via correios ou remessa expressa, são produtos que não precisam da licença, fora a questão do Importa Fácil Ciência, que é um caso à parte. Mas, avalia isso então, antes de importar, verifica se o produto precisa de licença ou não, se precisar, qual é o órgão e qual é o custo para conseguir isso, quais são os procedimentos e prazos, e só depois você segue em frente. Se você quer aprender mais sobre importação e precisa de uma consultoria, entra em contato conosco, a gente tem vários cursos à distância, alguns presenciais, e a gente também presta essa consultoria para te dar o apoio que você precisa para fazer importação. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau!